Está chegando a festa do ano! Réveillon The History! Mesas de frutas à vontade! Performances! DJs Iraí Campos e Bizu! Com a bateria da Rosa de Ouro ao vivo! Agitando a festa de Réveillon mais famosa de São Paulo! Não deixe pra última hora! Garanta o seu ingresso! Acesse thehistory.com.br ou ligue 38464498 Réveillon The History! Rua Gomes de Carvalho, 820 Vila Olímpia Festa boa!